E cinco pessoas ficaram feridas depois do show das cantoras Maiara e Maraíza na Praia do Anil, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A polícia já identificou o autor dos disparos que inclusive tem o mandado de prisão preventiva em aberto. Milhares de pessoas compareceram ao show de Maiara e Maraíza em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, na madrugada desta sexta-feira. O que o público não esperava era que a festa de 520 anos da cidade terminaria em tiroteio. O caso aconteceu por volta de quatro e meia da manhã, quando o show já tinha acabado. Cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital da região. Três vítimas têm quadro de saúde considerado estável e duas estão graves. De acordo com as primeiras informações, dois grupos rivais começaram a confusão. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a briga generalizada. Segundo a polícia civil, o autor do crime já foi identificado. Contra ele, há um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. As testemunhas e as vítimas serão ouvidas para ajudar a esclarecer a motivação dos disparos. A assessoria de Maiara e Maraíza informou que a dupla lamenta o episódio de violência e que o tiroteio começou quando a apresentação já tinha acabado. Mesmo após o caso, o show do cantor Zé Felipe, previsto para hoje à noite, está mantido. A prefeitura de Angra dos Reis disse que vai solicitar o reforço da polícia militar no evento.